Loja Energi, se você não encontrar o que você quer comprar aqui na Energi, olha, se mata, porque não é possível, meu. Vamos lá, André, tudo bem com você? Agora vem cá, olha o que esse sem vergonha tem de cabelo. Agora, como é que eu fico com o cabelo aí? Fico legal? Então vamos lá, vamos, atenção. Calça de marca, Pierre Cardin, vai puxando pra cá. Guy La Roche, Alain Delon, Speedo, Guy La Roche de novo, Dijon. Olha essa que bonita, olha que transada essa calça, Starup transadona. Quanto é uma calça dessa? Dois e duzentos, qualquer calça. Aqui também Starup, Dijon. Meu, impossível você não gostar do nivins aqui. Dois e duzentos, hein? Dois e duzentos essas calças? Avião. Parece perfume, não é? Mas é cueca. Qualquer cueca, quanto? Duzentos e trinta. Barato também. Bermuda. Bermuda de Dijon. De que que é isso aqui? Isso aqui é a sarja, né? Sarja, né? Vamos lá, chamadoral. Aqui, de bermuda de Dijon, olha a frente. Opa, quanto? Tá. Fala preço. Dois e trezentos. Olha as cores, vem aqui. Calça Sportwear, é isso aí? É. Vamos lá, quanto vai custar uma calça Sportwear dessa? Dois e novecentos. Vira de frente agora. Olha aqui, ó. Dois e novecentos. Olha as cores, olha as cores. Olha, mostra a frente lá agora. Repete o preço. Dois e novecentos. Dois e novecentos com prega. Olha o que tem de cor transada. Calça preta, bege, branca, creme, creminho, cor de mostarda, burro quando foge, o que você quiser. Polo, vamos fazer um mistério. É barato ou é caro? De graça. Quanto que é de graça? Novecentos e novecentos. Novecentos e noventa cruzeiros, a camisa polo e olha o que tem de cor. Uma FISA da Iomino, tá? O que tem de marca no mercado, você tem aqui. Tem. Isso aqui é fio de escossa, modelo de exportação. Quanto? Novecentos e noventa. Vamos abrir uma para o pessoal ver? Novecentos e noventa, tá aqui a camisa. Essa é a larga, que é essa daqui que é gigante. E tem um número à vontade. Tudo. Quer dizer, não falta número, cor, nada disso. Não é mercadoria com defeito, né? Tudo primeira linha. Tudo primeira linha. Camisa de João. Do que é isso aqui? Popelini? É. Popelini. Quanto? Um e quinhentos, tá? Um e quinhentos, qualquer camiseta. Qualquer camiseta, qualquer camisa de João. Ok, vem aqui, ó. Olha a camisa bonita. Guilaroche. Guilaroche. Alain Belon. Cristiano Ojar. Quanto? Um e novecentos. Um e novecentos, eu vou passando, olha. Popelini, tricolete. O que tem de cor aqui? Dá uma olhada. Cor e tecido, tudo variado. Tá? Um e novecentos. Quanto? Um e novecentos. Um e novecentos. Tudo tecido gostoso. Isso aqui é? Camisa grife, um e novecentos. Camisa lisa de grife é um e novecentos. Qualquer uma. Qualquer uma. Ok, essa daqui o que que é? Daqui é viscose. Viscose, gostosa e tal. Quanto? Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Vou passando pra você as estampas, olha aí. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. E pior que tá na moda mesmo, né? Vamos lá. Tá. Isso aqui, calça. Calça é energia. Calça é energia. Quanto vai precisar? Três e duzentos. Passa pra lá. Três e duzentos. Olha a bundinha. Olha a bundinha. Três e duzentos. Três e duzentos. Tá. Shortinho. Shortinho. Olha o detalhe do bolso. Dá uma olhada. Dois e novecentos. Não tem um choro nisso aqui, não, Clívia? Dois e novecentos. Nem choro, nem vela? Cheio dos detalhes. Dois e meio. Não dá? Só amanhã, domingo? Não dá nem a pau. Não dá. Descansa. Olha aqui, ó. Dois e novecentos. Também tem acabamento pra caramba aqui, hein? Vai dar trabalho até o inferno. Dois e novecentos. Shortinho, mini saia. Mini saia. Tudo dois e novecentos. Bermudinha. Olha aqui, bermuda mais longa. Olha que transada. Aqui, ó. Dois e novecentos. Chega, vem pra cá, ó. Camisa de poperina estampada. Estampada. Quanto? Dois e quinhentos. Energia. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Olha aqui, ó. Tem cor à vontade. Dois e quinhentos. Viscose também. Dois e quinhentos. Viscose? Dois e quinhentos. 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 Poxa vida. Isso aqui o que é, hein? Explica. Isso aqui é shortinho de malha, tá? Shortinho de malha. Omino. E esse aqui, quanto? Também. Setecentos e noventa. Esse aqui. Você não falou o preço primeiro, ele falou também aqui. Aqui, quanto? Malha. Malha. Malha, tá? Sete e noventa. Sete e noventa. Marca. Fala as marcas. Marca, senha, flashlight, tá? Omino. Omino. Tá, flashlight. Omino. 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 Sete e noventa, tudo isso que nós estamos passando? Sete e noventa, a regata, todos os modelos. Quantidade à vontade, vende atacado, vende varejo. Vende atacado também, André? Vende. Se chegar aqui um cara querendo vender na cidade, lá, tal, tal. Pode trazer, pode vim. Pega um chequinho pré? Pego. Aceita cartão aqui? Comprar bastante? Cartão não. Cartão não? Nem com acréscimo? Nem com acréscimo. Não tem cartão. É só dinheiro, cheque ou chequinho pré? Pré. Bárbaro, gostei. Legal, vem aqui, ó. Aqui o que é? Shortinho Lecoque, tá? Sete e noventa também. Então vamos aumentar aqui. Regata. Tudo sete e noventa. Vai passando pra lá. Sete e noventa. Sete e noventa. Lecoque. Lecoque. Olha que bonita essa. Sete e noventa. Sete e noventa. Sete e noventa. Olha aqui. Sete e noventa. Sete e noventa. Sete e noventa. Tudo aqui na Energic. Tem um monte de endereço pra você. Isso aqui pra matar quanto? Sete e noventa também. Também. Então enquanto a gente mostra essas camisas, vamos falando os endereços. Vamos falando os endereços. O PENC passou aí. Ele passou o PENC. O PENC também. Ó, tem em Campinas, na 13 de maio, número 144, lá em Convívio, telefone 319897, só que não abre domingo, só segunda-feira. 2.346, telefone 2103637, abre domingo. E na outra? É, Rua José Paulino, número 333, telefone é 2220291. Abre domingo, pega chequinho pré. Pré. Faz qualquer negócio. Faz qualquer negócio. Vem no Atacaro também? Também. Atacaro tem alguma condição especial? Não sei. Os dias no chequinho. Os dias no chequinho. Gostei dessa. Senti firmeza lá. Ô, querido. Joia. Fala pra mais, né?